Puxa o furador Toda partida você puxa ele Dá uma volta a ele Já tem um guia aqui Aí, ó Já falou, não, já? Os guia dois tempos Isso é quatro tempos Isso é quatro tempos Isso é quatro tempos Ficou 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 Amém. Amém. Já está comprando. Isso. Café pesado, hein? Isso. Café pesado, hein? Olha que mamata. Agora na segunda passada aqui você corrige, entendeu? Volta corrigindo aqui só para me ver, fazer um favor. Aê. 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 O café está grosso? Isso, eu já ia te falar, um café nesse volume que está aqui, você tem que colocar o peso dele. Porque na hora que a gente precisa da força dele para ele rodar, ele levanta, ele levanta, não tem problema não, você vai controlar aqui e vê se ele está patinando ou não, pode pôr o peso, porque esse café é grosso, está levantando, pode pôr o peso aí atrás aí, arruma umas barras de ferro, um sábio de areia, atenção, é. Não, aqui, pode ir rodar mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.